Oi gente, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E já aproveita e se inscreve e compartilha e deixe seu like Isso mesmo, e o cover de hoje é a música Cabeça Branca Cabeça Branca é um cidadão bem Bom empresário e precisa relaxar Vem de semana, ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alma A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de fose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a minha Mas o dono da lucha é o Cabeça Branca A champanhe e baga é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece O dono da mancha é o Cabeça Branca A champanhe e banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de fose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lucha é o Cabeça Branca A champanhe e baga é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Mas o dono da lucha é o Cabeça Branca A champanhe e baga é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Junto com as amigas, o coroa nunca aparece